Guardiões do Mar é o nome de um programa lançado oficialmente hoje na Ilha do Sal para monitorar a fauna marinha e combater as infrações cometidas no mar. O programa envolve o projeto Biodiversidade e os pescadores das três comunidades piscatórias da ilha. Para o lançamento do programa, os pescadores da Palmeira, Santa Maria e Pedra de Lume reuniram-se no viveiro Green Garden, num ambiente descontraído, para socializar o programa Guardiões do Mar, trocar experiências e momentos de confraternização. O programa foi iniciado em maio passado com cinco botes de pesca artesanal dentro da reserva natural da Costa da Fragata. Depois, o programa evoluiu para mais de nove botes de pesca para monitorar as águas ao redor da Ilha do Sal. Os atores deste programa são os próprios pescadores que labutam diariamente nas costas salensas. A primeira ferramenta para os pescadores exercerem o papel de Guardiões do Mar, diz Nelson Lopes, é a formação. A outra dá a formação porque os pescadores têm muito conhecimento, mas têm um conhecimento empírico de que é a espécie. Então, isto fica super admirado quando a outra consegui juntar aquele conhecimento científico, aquele conhecimento do pescador que é natural. Também há algumas ferramentas que são necessárias, porque têm necessidade de desenvolver muita boiça, mas que têm ferramentas para aquilo. E principalmente ferramentas de segurança, porque não tenho identificado que pescadores que têm muitas ferramentas de segurança, que há esse tipo de coleção da vida, de balizas, que há principalmente quando tem esse tipo de temboli, o pescador é um bocadinho de teimosos de caba-pababa para o mar e pode correr risco, nunca desejar mais para o momento, isto está preparado por cada tipo de situação lá. É também facultado aos guardiões do mar, GPS, fichas de monitorização de espécies, rádio e kits de primeiros socorros. Nelson Lopes explica como o processo é exercido na prática. Tem duas situações. O avistamento, que é avistar a megafauna marinha, incluindo também as aves marinhas também, e tem como par também que há incidências. Incidências onde é que, pronto, não devem ser autoridades, que é autoridades, que é o fiscalizador, que é isso naquele propósito. Mas, pelo menos, isto conseguia recolher algumas informações que nunca te conseguia desgalar e também as informações é que só te provocares. Por exemplo, tem pesca de mergulho com garrafas, é que te acaba para estragar aqui os locais, onde é que é esse local de pesca. Então, com aquelas informações, não te conseguia reunir e entregares a autoridades e daí agora ter o seu processo natural. No total, 25 botes artesanais e mais da coerinha de pescadoras colaboram dentro do programa Guardiões do Mar.